Agora vamos às informações do Verão Pampa 2019. Rio Grande do Sol, Verão Pampa 2019. E a região metropolitana de Porto Alegre ganhou uma opção de turismo. O resort abriu as portas para o público usufruir de uma grande estrutura, incluindo piscinas dentro de uma gruta. Estamos falando de um espaço lindo e especial em Viamão, que se tornou referência no atendimento aos turistas que passam pelo Rio Grande do Sul. Com o cenário imponente, o Eco Resort está localizado a 40 minutos de Porto Alegre. Em meio a uma área verde, um empreendimento de 80 hectares possui muitas opções de lazer, como uma piscina semiolímpica e um novo espaço para as crianças. Destaque também para a gruta com as piscinas térmicas. A novidade agora é que não precisa se hospedar para usufruir dessa infraestrutura. O local oferece a modalidade de use. A pessoa pode comprar a partir das 9 horas da manhã e ficar até as 6 horas da tarde. Utiliza toda a estrutura, tem almoço incluído, pode utilizar as piscinas, as atividades de lazer, que são várias. O valor fica na média de R$ 150,00 e inclui almoço. Crianças até 5 anos não pagam. O local recebe famílias, como a do Júnior e da Renata, que foram conhecer o Eco Resort e ficaram encantados com a estrutura. É espetacular, espetacular. Vale a pena vir aqui? Vale a pena, vale a pena. Tem muitas coisas para fazer aqui, não é só um hotel, né? Ele tem uma estrutura toda, a parte dele, né? Tu consegue... tem guias agora, vai ter uma caminhada, tem bastante coisa mesmo para fazer, tanto para nós quanto para as crianças. Muito bom. Turistas argentinos e uruguais são recebidos no resort mais próximo da região sul do Brasil. A gente está entre o litoral e o sul, né? É a fronteira. Então os argentinos e uruguais que passam por aqui, eles descobriram o Vila Ventura através da Booking. Nós entramos na Booking também no final do ano passado e descobriram que tem o resort mais perto da Argentina e do Uruguai no Brasil, é o nosso. O Eco Resort também ganhou uma parte nova, com mais 40 apartamentos e uma ampla recepção. Já tem promoções de pacote para o Carnaval e para a Páscoa. Se agende e aproveite toda essa infraestrutura com a família. Rio Grande do Sol, Verão Pampa 2019. Apoio, SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.